Minha Terra Quero ver-te tão grande e radiante O meu, o teu céu de ano Nesta terra, o azul grandioso Te acalenta e te banha feliz Abraçando o teu povo brilhoso A espelhar tua alma a delícia União da vitória Nos abrigas tão gentil União da vitória És o braço do nosso Brasil Minha Terra é um sonho escolhida Entre tantas num jato de luz O Cristo lá do alto te guia Ao futuro que a todos conduz Portunhão, tua cidade amiga Que Amazonas Marcondes Sonhou Pelos trilhos, teu povo se banha Nesta fé que tão alto elevou União da vitória Nos abrigas tão gentil União da vitória És o braço do nosso Brasil União da vitória